Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene do Rio Machop Aracaju pela seção de roupas que estão em saldo, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto